Números do governo estadual revelam que no período de um ano, cerca de três pessoas com deficiência sofreram violência na Baixada Santista. Um dado preocupante, que foi tema de um seminário em Guarujá. Conhecer é prevenir. Este foi o tema do encontro regional sobre violência contra pessoas com deficiência. A realização foi do governo estadual, em parceria com a Prefeitura e o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. A prevenção vem pela conscientização. Então, o que é necessário é nós conscientizarmos e dizermos que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa igual a todos nós. Ser diferente é normal. É a nova frase utilizada para a pessoa com deficiência. Ela é comum, ela faz tudo, participa de tudo. Apenas o que ela precisa é o respeito e a dignidade que todos nós merecemos. No período de maio de 2014 a agosto deste ano, a Baixada Santista registrou 1.311 ocorrências sobre violência contra pessoas com deficiência. E muitas vezes a agressão pode acontecer dentro de casa. Quem é violado, ele não diz que foi violado. Como eu diria, ele tem medo de denunciar. E na verdade ele não tem que denunciar, ele tem que simplesmente pedir ajuda. Porque muitas vezes o agressor também é uma vítima. Por exemplo, o dependente químico e que convive com uma pessoa com deficiência. E se ele pratica uma agressão, uma violação, ele também teve o direito dele violado e que ele necessita de um tratamento. No encontro que reuniu educadores, assistentes sociais, profissionais da saúde e representantes de conselhos tutelares da região, foram abordados temas como o preconceito e os direitos da pessoa com deficiência. Uma arma poderosa para que possam enfrentar situações desse tipo. Para isso a gente vê que é importante trabalhar ações integradas. Aí vai cidadania social, assistência social, até segurança pública, dentre outros.